e salve galerinha do youtube hoje estou aqui para mostrar para vocês os novos itens que lançou do roblox criador challenge quiz é naqueles itens que vocês viram não aquele não no canal em outros canais que vai ser de outro evento aqui o negócio vai ser muito gravando vídeo roblox porque está sem nada muitas coisas mas quando chegar vai ter muito quando chegar aos eventos vai ter muita coisa vocês vão ver agora fazer o primeiro aqui ó ó ele funciona assim você pode responder quantas vezes errada você quiser que você vai conseguir mesmo assim um item tipo se você acertar três vezes você consegue ó eu errei eu errei mas eu acho que mais de cinco vezes e não perdi o item ó ganha essa cabeça que eu já ganhei ó você terminou o prêmio desafio ganhou o seu prêmio volte para o tutorial concluir a aula 2 antes de tentar a próxima desafio do jogo de perguntas é bom que tipo os outros eu já joguei só que esse em português os outros não são inglês então esse que é o melhor para você que mexe com essas coisas para você que mexe é mais fácil para você entender para você que tipo tá mais tempo no roblox eu não sei lá tô desde não sei quantas coisas acho que desde 2016 eu tô no roblox acho que não sei lá tô confundo agora mas é só isso falou muito obrigado por insistiu e espero que os outros não se divulgar aqui nem do último vídeo obrigado por se inscrever tchau